Pessoal, agora as perguntas que todo mundo quer saber, e eu estou aqui com o José Paulo, diretor de turismo, que irá passar para vocês o preço dos ingressos dos parques. José Paulo, tudo bem? Fala aqui para a gente. Olha, primeiro agradecer a cobertura de vocês, é o parque Big Big, que está em Batatais, na festa do leite desse ano, com atrações interessantes, inclusive tem um brinquedo que nunca esteve em Batatais, que é o Orbiter, que é aquele primeiro brinquedo, depois vocês dão uma olhada lá, tem o Crazy Dance que está sendo organizado ali, e outros brinquedos interessantes, brinquedos radicais e brinquedos para as crianças menores também. O preço de cada ingresso é R$10, é o mesmo preço do ano passado, a gente brigou para permanecer o mesmo preço unitário. Ah, se eu quero comprar um pacote, aí consegue, o preço ainda é melhor, comprando seis ingressos, R$50, então o ingresso do parque é o mesmo do ano passado, R$10 cada brinquedo. Então, mais informações, consulte aqui a organização da festa, essa festa maravilhosa, José Paulo, muito obrigado por tudo, tá? Eu que agradeço, e venha para a festa, nessa quarta-feira. Vem para a festa do leite. Obrigado. 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 Para a festa do leite de batatais. Quadragésima Sétima Festa do Leite de Patatais De 10 a 14 de julho Com a maior programação de eventos da história E grandes shows Dia 10, Jorge e Matheus Mas o som do seu carro só toca indireta Dia 11, Ana Castela Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Dia 12, Fred e Fabrício E Luan Pereira Dia 13, Daniel E Mumuzinho Dia 14, tem Show e Pantio Teodoro e Sampaio E Gustavo Mioto Quadragésima Sétima Festa do Leite Com o roteio da Liga Nacional Tordeio leiteiro e muito mais Realização Prefeitura de Patatais E Sindicato Rural É a festa do leite de Patatais É a festa do leite de Patatais Em circo de Patatais Manuela Não rompe a sério Ele disse